Barrinha pra pegar o jogo, pra entrar no jogo O mouse já não tá na jogada Mais, ó, por que que ele fica apertando? Ah, a ponta do prato tava em cima da seta Velho A ponta do prato tava em cima da seta No teclado, velho Foi mal, galera A ponta do prato tava em cima da seta, velho